Olá, meu amigo, minha amiga, e você está no hashtag OABRJDebate. E aqui no nosso programa a gente sempre debate temas muito importantes, que são temas relacionados ao direito, a quem é profissional da área, mas também o nosso programa se destina a você que é cidadão, você que quer saber dos seus direitos, você quer entender mais o que acontece na justiça aqui no Brasil. E quem está conosco aqui hoje é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Rio de Janeiro, doutora Suzane Andrade Ferraro, que também é professora da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é reforma da Previdência e os assuntos correlacionados à reforma da Previdência. E a gente vai trazer para participar do nosso programa algumas participações de internautas, de você que está já começando a interagir conosco. E vamos então à primeira questão. Solta aí. Inicialmente, gostaríamos de parabenizar a iniciativa da OAB RJ, que através do hashtag OAB RJ do Debate, vem promovendo uma conversa super importante no meio jurídico. Bom, tendo em vista a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência ainda nesse semestre, gostaríamos de saber se após a implementação das mudanças, haverá um período de transição e se sim, como vai funcionar. Obrigado, doutora Frances Braga, pela sua pergunta aqui para a gente. Doutora Suzane. Eu gostaria de responder à doutora Frances que não haverá período de transição. Por quê? Porque a reforma está sendo implementada com uma possibilidade de regulamentação por lei complementar. O que haverá é um período que nós chamamos de período transitório até que o governo venha regulamentar as novas regras por lei complementar, que poderá acontecer no dia seguinte, um mês depois, ou poderá nunca acontecer, tendo em vista que nós temos os atos das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988, que nunca, na verdade, foram regulamentadas. As regras, elas trazem um período progressivo para a idade, mas para o cálculo não existe regra de transição. E o cálculo, na verdade, é o que vai fazer com que o valor dos benefícios sejam reduzidos drasticamente. E nós temos mais uma participação de um colega, o doutor Guilherme Vieira. Vamos lá, doutor Guilherme. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer ao ABRJ por permitir participar desse projeto, hashtag ABRJ, debate, e gostaria que fosse esclarecida a seguinte dúvida. As regras de transição por morte dependentes de insegurados que faleceram antes da reforma mudam ou continuam da mesma forma? Obrigado, doutor Guilherme. Doutora Suzane. Na verdade, doutor Guilherme, as regras da pensão por morte, elas, após a reforma da Previdência, elas foram totalmente alteradas quando haverá redução do percentual para a pensão. Com relação à pensão por morte que antecede a reforma da Previdência, como fato gerador que vai levar à concessão do benefício é o óbito. E se o óbito ocorrer antes da reforma da Previdência, pelo que se interpreta nas normas, o cálculo será feito na forma anterior à reforma. Mas o óbito deverá acontecer antes da reforma. Para todos os óbitos que ocorrerem após a reforma, haverá alteração na pensão por morte, com redução no percentual do valor do benefício, que deixará de ser 100% e passará a ser 60% do valor que o segurado recebe. O que a reforma já no Senado alterou foi que vai manter o direito ao valor mínimo, no mínimo, porque quando ela saiu da Câmara para o selado, saiu com uma alteração que poderia esse valor da pensão ser abaixo do salário mínimo, tendo em vista se o segurado ganhasse até o valor do salário mínimo. Mas baseado nos direitos constitucionais do artigo 7º, que diz que liguei pode ganhar menos que o mínimo, o Senado manteve, então, o direito do valor não ser abaixo do mínimo. Doutora Suzane, tem uma questão que me intriga bastante, porque a reforma da Previdência não tem uma assinatura. A reforma da Previdência é de iniciativa do deputado tal, do senador tal. É uma coisa que apareceu. A senhora sabe dizer de onde apareceu esse projeto da reforma da Previdência? Que cabeças? Isso é uma coisa feita aqui no Brasil, vem de fora? De onde vem essa reforma? Na verdade, a reforma da Previdência é de iniciativa do governo federal, do Ministério da Economia, hoje, que abarga o Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, na verdade, o ministro da Economia, o doutor Paulo Guedes, que é doutor em Direito, é o doutor em Economia, então, o doutor Paulo Guedes, ele traz um texto, em tese, teria que se adequar à economia do país e não ser baseada em outros países onde há um outro tipo de economia, onde a sociedade já é mais avançada em termos de economia e tem outros padrões sócio-econômicos, diferente do Brasil. Então, pode até se pegar ideias de outros países, desde que se adequem a essas ideias, à realidade brasileira sócio-econômica. Suzane, quais são as principais demandas que tem, nesse momento, relacionadas aos direitos previdenciários? Quais são as dúvidas mais comuns? Hoje, os principais pontos que atingem o cidadão trabalhador brasileiro, eles estão em torno do cálculo do benefício, que é uma redução muito grande, por isso que o ministro da Economia e toda a equipe do governo fala que, hoje, já com a aprovação da Câmara e com uma provável aprovação do Senado, já existe uma economia de R$ 900 bilhões, ou em torno de R$ 900 bilhões, isso porque o cálculo do benefício previdenciário vai reduzir bastante, o valor da pensão por morte também vai reduzir, tendo em vista que não pode mais haver um teto de acumulação de um benefício de aposentadoria com a pensão por morte, só pode se acumular um benefício de pensão até um limite de dois salários mínimos, o que vai fazer uma redução, se você pensar dois cidadãos trabalhadores aposentados com uma média de R$ 4.500, cada um, esses valores vão ser reduzidos até um de R$ 4.500, e a pensão até um limite de R$ 2.000. Também nós temos uma redução na questão da aposentadoria especial, que é um ponto muito grave, levando em consideração que os trabalhadores que trabalham expostos a agentes perigosos, eles têm proteção em organizações internacionais, o qual o Brasil ratifica através de convenções que passam a fazer parte da Constituição. A gente também tem a questão dos servidores públicos, também que estão sendo atingidos bruscamente com a reforma da Previdência. Em relação aos servidores públicos, qual é o ponto que a senhora enxerga que está sendo o ponto mais negativo em relação a esses servidores? Hoje, o ponto mais negativo com relação aos servidores públicos se refere às regras transitórias. O servidor público vai dobrar o tempo que falta para ele se aposentar para os que já ingressaram no serviço público. Um exemplo rápido, se você ingressou no serviço público antes da reforma e uma mulher, por exemplo, tem que atingir 30 anos e ela só trabalhou 15, a regra transitória diz que ela tem que trabalhar o dobro do que falta. Se ela tem que trabalhar 30 e só trabalhou 15, o que falta é 15, o dobro do que falta é 30. Então, ela vai ter que trabalhar 45 anos. É só um exemplo rápido do que vem acontecendo com o servidor público. Isso fora de quem está próximo. Não existe uma regra de transição. Então, quem está próximo de se aposentar vai sofrer porque vai ficar muito mais tempo no serviço público sem levar em consideração as várias regras de transição já existentes que vão ser todas deixadas de lado. Eles não vão ser novas regras. Essas regras anteriores vão ser perdidas com a reforma da Previdência. Então, dá para a gente imaginar que muitos servidores públicos estão buscando se aposentar agora com o perfil que der para conseguir escapar dessa situação mais à frente. Muitos servidores públicos têm procurado pessoas, advogados ou especialistas na tentativa de tentar se aposentar antes da promulgação da reforma, tendo em vista que todas as regras que vêm para servidores públicos, elas são muito perversas, levando em consideração os servidores que ingressaram no serviço público após 2003, porque eles tinham uma válvula de escape que era a regra de transição da emenda 47 que cai totalmente por terra. Suzane, é legítimo dizer que os servidores públicos mais bem aquinhoados da administração pública é que serão atingidos? As pessoas têm salários ou vencimentos próximos do teto constitucional? Não, porque se esse servidor público ingressou no serviço público antes de 2003 e, portanto, eles têm possibilidade de integralidade e paridade, então, eles não vão ser o mais atingidos. Eles vão ser atingidos tendo em vista o tempo que falta para se aposentar. Mas, se eles cumprirem essa regra transitória desse tempo que falta para se aposentar, eles vão se manter. Agora, são poucos. A maioria dos servidores públicos já estão nas regras novas. Então, assim, também não é justo dizer que o servidor público é uma classe privilegiada. Hoje, os que estão lá ativa, em média, não é mais uma classe privilegiada. Eles já estão todos no teto, a maioria no teto do regime geral. As pessoas mais simples, elas vão conseguir se aposentar, conforme está dizendo o governo, recebendo um benefício digno? Não. O que é um benefício digno? As pessoas mais simples hoje, e hoje isso você pode retirar do site do Ministério da Economia, 70% dos aposentados brasileiros ganham um salário mínimo. 70%. Esses 70%, eles se aposentam, na sua maioria das vezes, por idade, tanto homem como mulher. Se a gente levar em consideração que essas pessoas mais simples, elas não conseguem contribuir 12 contribuições no ano, por vários e diversos motivos, se sabe que uma pessoa, um trabalhador, seja ele de carteira assinada, ou seja ele na informalidade, por ser mais simples, ele não tem estabilidade, então ele muda muito, quando ele não está desempregado. Então, a média de contribuições anuais são entre 6% e 5%. Então, quando se diz que a idade passa para 62 mulheres e 65 homens, você tem que levar em consideração que o tempo que ele vai aumentar para 40 anos de contribuição, então, na verdade, se você levar em consideração que 40 anos são 12 meses a cada ano e que eles não conseguem contribuir 12 meses a cada ano, então, em média, se tem que cada trabalhador vai aumentar em torno de 10 a 12 anos no tempo de contribuição. Então, a maioria dos trabalhadores, eles não vão conseguir se aposentar. Essa é o que se tem em termos de projeção, de estatísticas, de especialistas e técnicos, e o governo sabe disso. Por isso que ele diz que já economizou 900 bilhões com a reforma da Previdência. Suzane, tem uma questão que também está incomodando muita gente, deixando muita gente apreensiva, é relacionada ao tempo de contribuição mínima. Como é que é isso? Isso é importante, Zé Perlantes, porque é aí, nesse ponto, que está, vamos dizer assim, a questão que vai impactar mais na redução dos valores dos segurados. Porque o que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem uma regra mínima de 15 anos, com 30 anos de serviço para a mulher e 35 para o homem, mas não é vinculado à idade. A partir da reforma, a gente vai ter a regra do tempo, que aí tem o tempo mínimo, e da idade. Então, ou você tem o tempo de 40 anos e a idade de 62 mulheres, 65 homens, para aposentar, com 100% de toda a média de todos os salários de contribuição, ou você tem, no mínimo, 15 anos para a mulher, que foi mantido pela Câmara, e 20 anos para o homem. Mas onde é que está o problema? O problema está no seguinte. Hoje, o cálculo é a média aritmética dos 80 maiores. Então, se eu tenho uma vida contributiva e média de uma variação de 3 mil reais, em algum momento da minha vida eu tive problemas e reduzi essa contribuição para um salário mínimo. 20% desses menores são retirados do cálculo. Então, o que faz? Faz com que a média não seja tão baixa. Então, você tem uma média mais equânime. E aí você tem um cálculo que é da seguinte forma. Se eu for... Como a maioria dos brasileiros se aposenta por idade, e por causa que ele não consegue alcançar o tempo. Então, como é hoje? Você tem... Se eu tiver 60 anos, que hoje são 60 anos de mulher, se eu tiver 60 anos e 15 anos de contribuição, a lei diz que o cálculo é feito da seguinte forma. 70% da média mais 1% por cada ano, no mínimo de 15 anos, porque é o tempo mínimo. Então, eu tenho 70 mais 15. Então, se eu pegar 1% por cada ano, são 70 mais 15%. Então, eu tenho sobre a média um percentual de 85%. Depois da reforma, ele parece assim, não, mas ele manteve 15 anos. Então, não mudou muito. Mudou por quê? Porque o cálculo vai ser da seguinte forma. Não vai ser mais os 80 maiores, vai ser toda a vida contributiva. Então, os valores menores vão entrar na média. Então, a média que estava aqui, ela vai fazer isso. Então, você já perde na média. E sobre a média, você vai pegar, se eu já tenho 15 anos, é 60%. Os 15 estão embutidos nos 60. Então, é 60% puro sobre a média. Antes, era 85% sobre a média. Então, você já perde de pronto, de um dia antes para o dia. Depois, uma mulher que se aposente por idade aos 62, com 15 anos, ela já perde no cálculo 25%. Doutora Suzane, olha, o programa está muito interessante, mas eu queria convidar você, que está participando conosco aqui, para você mandar suas questões. Eu vou convidar novamente a doutora Suzane para estar conosco aqui. Ela que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB do Rio de Janeiro. Você pode mandar tudo o que você quiser de questionamento aí para o nosso WhatsApp, que está escrito aí na base do monitor. Ou os outros contatos também, todos os portais aqui da ordem, que a gente vai colocar aqui em debate. Eu quero mais uma vez agradecer a doutora Suzane Andrade Ferraro, ela que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui do Rio de Janeiro. E professora da Universidade Federal Rural também aqui do Rio de Janeiro. E eu aguardo você no nosso próximo hashtag OABRJDebate. Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.